Se você quer ter acesso aos melhores cupons de desconto da Netshoes Então você está no vídeo certo, porque nesse vídeo eu vou te mostrar como é que você tem acesso aos cupons de desconto da Netshoes Os melhores cupons de desconto para você aproveitar as melhores promoções Então se esse vídeo te interessa, fique por favor comigo até o final desse vídeo Porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar de alguma maneira, beleza? Fala galera, beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo para vocês Seja você muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Alex Tischer, o seu canal de tecnologia E nesse vídeo vou te mostrar como é que você pega, resgata de graça os melhores cupons de desconto da Netshoes Tudo de graça Então agora eu vou para a tela do meu computador, dentro do site oficial da Netshoes Te mostrar como é que você pega, resgata de graça esses cupons de desconto Lembra do que funciona tanto pelo seu celular quanto pelo seu computador Funciona da mesma maneira para você pegar os cupons, ok? Então, vem comigo, porque esse vídeo está muito top, beleza? Bom pessoal, já estou aqui na tela do meu computador, dentro do site oficial da Netshoes Então você consegue hoje, pessoal, ter acesso aos melhores cupons de desconto da Netshoes Cupom de desconto atualizado para você 2022, beleza? Muito top, os melhores cupons de desconto Então olha só, eu utilizo, pessoal, o site do Cuponomia Que é um site que te dá cupom de desconto para lojas online E a Netshoes é parceira do Cuponomia E você tem acesso aos melhores cupons de desconto Da Netshoes para você utilizar E resgatar as melhores promoções e os melhores cupons de desconto Então, preste muita atenção que tem dicas bem legais nesse vídeo para você, beleza? E você também pode ganhar um dinheirinho Olha que bacana, presta muita atenção Eu vou deixar para você, pessoal Esse site aqui do Cuponomia No primeiro link da descrição do meu vídeo Clicando no link da descrição do meu vídeo Você consegue ganhar até 5 reais de graça Ou mais ainda De graça, pessoal De graça, eu vou te explicar como, tá? Vou te explicar como, beleza? Então, clica no link da descrição Se cadastra no Cuponomia Depois que você se cadastrou no Cuponomia Você vem aqui em Busque pelo nome da loja E coloca Netshoes No pesquisar Na aba de pesquisa Clique em Netshoes Beleza? E olha só isso daqui, pessoal Quanto cupom de desconto De graça para você utilizar Olha só Ver cupom, ver cupom, ver cupom Todos esses cupons, pessoal Estão de graça para você utilizar Olha só esse cupom aqui De 35% de desconto 164 pessoas utilizaram só hoje Só hoje Tá? Então, olha só Presta muita atenção Que agora é a parte mais importante do vídeo Certo? Para você utilizar esses cupons É só você clicar em ver cupom Ver cupom, tá? Que ele vai te redirecionar Para o site da Netshoes Ou o aplicativo Se você está pelo celular E você consegue pegar o seu cupom Só clicar em ver cupom Mas olha só Olha que bacana Utilizando, pessoal Qualquer um desses cupons aqui Do Cuponomia Aqui na Netshoes E você fizer uma compra Acima de 50 reais Na Netshoes Com qualquer um desses cupons Você ganha 5 reais de graça Olha que bacana Então Olha só Se você utilizar qualquer um desses cupons Tanto faz qual seja o cupom Qualquer um deles E fizer uma comprinha Acima de 50 reais Na Netshoes Com um desses cupons Do Cuponomia Você ganha 5 reais De graça Aqui no seu extrato Do Cuponomia Esse dinheiro vai aqui, pessoal Para esse extrato Aqui do Cuponomia Tá? E quando você atingir 20 reais De saldo No seu extrato Do Cuponomia Você consegue sacar Esse dinheiro Para a sua conta Do banco E gastar esse dinheiro Como você quiser Olha que legal Mas você pode, pessoal Olha só Ganhar dinheiro Comprando com cupom De desconto Olha que maravilhoso É só você utilizar esses cupons Aqui Fazer as compras Que você quer E você ganha dinheiro Você é pago por isso Olha que bacana Pessoal Esse site que é maravilhoso E você pode ganhar Além Dos 5 reais Muito mais dinheiro Muito mais dinheiro Tem o sistema De cashback, pessoal Que tem 8% De cashback Alex O que é o cashback? Estou traduzido Para vocês Do inglês Cash Dinheiro Back De volta Então Cashback Dinheiro De volta A cada 50 reais Em compras Na AliExpress Com os cupons Do Cuponomia Você ganha Já Os 5 reais De graça Mais 8% De cashback 8% De cashback É dinheiro De volta Então Dos 50 reais Que você gastou 8% Volta Para você Dinheiro De volta Cashback Então Se você Gastou 50 reais Você ganha 5 reais Mais 8% De cashback É dinheiro De volta Esse dinheiro Vai para o seu Extrato Do Cuponomia Tá Então Quando você Atingir Os 20 reais Pode sacar O dinheiro Para a sua Conta Do banco De graça E gastar Como você Quiser Esse dinheiro Então Olha que Dica Maravilhosa Pessoal Além de você Ganhar Cupom De desconto De graça Você ainda Ganha Dinheiro Por estar Utilizando Esses Cupons Olha que Incrível Pessoal Isso é Maravilhoso Simplesmente Maravilhoso Melhores Cupons Da Netuse É no Cuponomia Então Aproveita O link Está na Descrição Para você Se cadastrar No Cuponomia E pegar Resgatar De graça Os seus Cupons Da Netuse Então Se você Gostou Do vídeo Não se esqueça De deixar O seu Like De se inscrever No canal Porque isso Vai estar Me ajudando Bastante E me motivando A gravar Mais vídeos Para vocês Então Se você Gostou Dá um Like Se inscreve No canal Porque eu Vou ficando Por aqui Até a próxima Tamo junto Valeu E até o próximo Vídeo Valeu Pessoal Tamo junto Valeu E até o próximo